E no Outro Olhar de hoje, os próprios Guarani Kaiowá falam da luta pela demarcação da terra e afirmam que não vão desistir do objetivo. A produção é da Expedição Marco Verón e do site de notícias Carta Maior. A nossa pele tem a cor da terra, que a terra é nossa e nós somos das terras. Por isso, são os povos que vêm de fora, invadindo nossos territórios. Nós não estamos retomando a terra do fazendão, nós requeremos o que é nosso. Nós voltamos de novo aonde que é, está o nosso pai, o nosso vô. E por isso, a nossa comunidade lembrou a terra para vir voltar de novo no mesmo lugar. Parece que nós não temos aquele apoio, nós não temos aquela saída. Parece que não tem autoridade de chegar e dizer para mim, olha, isso aqui eu vou trazer para vocês, a demarcação vai sair tardia. Hoje a gente está incômodo na pera da estrada, a gente é incômodo em nosso território, a gente é incômodo em todo lugar que a gente for. E será que na mão de vocês, vocês que são autoridade, vocês que são justiça, será que não pode ser apoiar a gente nessas áreas que nós estamos? Mas a luta vai continuar, como a gente está aqui agora. Nesse período, 2012, se não resolver, nós resolvemos do nosso jeito. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri